A rebelião foi encerrada por volta das 7 horas da manhã no horário local. Viaturas do Instituto Médico Legal começaram a remover o escorso. Acabamos de destinar 1 bilhão e 200 e poucos milhões para a segurança pública, mas desta parte cerca de 700, 800 e poucos milhões já destinados à construção de pelo menos um presídio por Estado brasileiro. Mas este presídio deverá ser construído fisicamente em prédios distintos. Um, para abrigar aqueles que praticam, como ressaltei, os delitos de maior potencial ofensivo. Outro, para abrigar aqueles que praticaram delitos de menor potencial ofensivo. Expressar a nossa solidariedade com aqueles familiares que perderam os seus entes neste terrível episódio de Manaus. Dizer que, de qualquer maneira, isto faz com que a União continue no seu processo de participação da segurança pública nos Estados... E aí